Green, 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 green Caça um bicicleta com o Kurt, caça o Kurt com a sua blusa Tá na quebrada, tem bete, eu vou levar cinco bucha Olha pra lua, olha pra pessoa, leva uma branca pra ré Ficou moscando no liso, não se encontrou nem no ex Tinha um bar de Doraque, logo uma peita da Bebe Naipi o greda, ela te fez, fake, outro bando, balanete Sem pai, eu nem tô tão crazy, dó De variar, eu não sou forte, beat que é foda com ponte Deu um gole, nós não dormimos, vizinho eu tô aqui no zone Beat, toma essa pinga, assim você me estira Batida hoje é oito, fode até ver a olho De manhã, como de novo, gosto de bacon com ovo Já botei fogo em outro, freeze, minha tatuática, freeze Não é pra ser tão bonito, meu grande, vocês não imitam White, toma sua dor Caça um bicicleta com o Kurt, caça o Kurt com a sua blusa Tá na quebrada, tem bete, eu vou levar cinco bucha Olha pra lua, olha a pessoa, leve uma banca pra rei Ficou moscando no liso, não se encontra nem no ex Tinha um bar de Doraque, logo uma peita da Bebe Naipi o pregala de face, fake, outro bando, balanete Sem pai, eu nem tô tão crazy, dó Tinha um bar de Doraque, logo uma peita da Bebe Tinha um bar de Doraque, logo uma peita da Bebe Obrigado.